Olá Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pink. A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink. George, acorda! O Papai Noel veio! Bolinhas de sabão? Com a pinta e tangerinais. Mamãe, papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovô, vovô! Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence. Já é Natal! Mas são três horas da manhã! Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui, esse aqui e esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar, apontar, vai! Papai e o Pig estão gostando de brincar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Meias. E eu tenho meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim! Eu pedi ao Papai Noel, uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste! Esse é o presente da Poli e Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não. Nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Noel se esqueceu de mim. Ho, ho, ho. Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui, mamãe. Paparquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho. Noel! Olá. Olha, ele desceu a nossa chaminé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. E o senhor veio.